Às vezes pra esquecer um grande amor a gente precisa mais do que uma tentativa Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receito De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Pãozinha pra cima, de um lado pro outro E vem Jorge Mateus Estava o mioto Naquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração, receito De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Gustavo Mioto! Jorge Mateus! Gustavo Mioto! Obrigado, meu irmão! Valeu, Tô! Prazerão! Obrigado você, gente!